Então você quer tocar de uma maneira bem legal, né? Fazendo introdução, fazendo a transição entre a introdução e a base da música. Show de bola! Esse vídeo aqui é pra você. Eu vou te ensinar no passo a passo algumas opções bem fáceis pra você tocar essa música linda do Fernandinho, Uma Coisa Pessoa. A gente vai tocar ela no tom de dó maior. Prepara! Você tá de fone? Você vai ouvir no celular mesmo? Tá começando mais um vídeo do canal Intervalos. Olá, Intervalos! Eu sou o Jô Bernardino, seu professor de música na internet. E esse é o canal Intervalos, o canal para os apaixonados por música. Se você curte música, se inscreve aqui e a gente vai aprender muita coisa. Bora pro vídeo sem enrolação. Deixa um like agora no começo e aí você não esquece no final. Essa primeira parte é dedicada à mão direita. A mão que você vai executar a melodia e alguns acordes ao decorrer da música. É a mão que vai exigir um pouco mais de ritmo, de articulação, de movimento. Então preste atenção que é exatamente o que você vai fazer aqui na mão direita. Vamos lá? Mais uma vez. Essa foi a introdução e a música começa agora. Uma coisa peço Ok, agora a mão esquerda representada na cor azul pra você acompanhar o que você vai fazer no baixo. Lembra que o metrônomo, ele tá baixinho, mas ele tá contando. Um, dois, três, quatro. Embora a melodia esteja na colcheia, a melodia da introdução. Então você deveria usar um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Se você não sabe do que eu tô falando, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo pra te dar essa introdução à partitura. E não fique pensando que é bicho de sete cabeças, não. Muito bom, repara como você vai posicionar os seus dedos. Mais uma vez. Essa foi a baixaria da introdução. Agora vai começar a música. Uma coisa peço ao senhor Agora o desafio é você fazer os dois, as duas mãos ao mesmo tempo. Azul, mão esquerda, baixo, e verde, mão direita, melodia e harmonia. Introdução e harmonia. Uma coisa peço ao senhor Agora o desafio é você alternar batida e arpejo. Mão direita, tempo um você vai bater, tempo dois e três você vai fazer refala e assim sucessivamente com os outros acordes, ok? E no tempo quatro você vai bater de novo. Já o baixo, nesse exercício aqui, você só vai fazer no primeiro tempo e segurar. Não tem movimento demais no baixo. Prepare os seus dedos aí, pra você não ficar fazendo tudo como um indinho. São quatro acordes? Coloca um dedo em cima de cada baixo. Pra você não precisar ficar olhando, ok? Vamos lá? Uma coisa peço ao senhor E aí, achou difícil? Não é difícil não. Agora eu trouxe um plus pra você, que é o próximo passo. Claro, isso talvez não esteja no seu nível. Mas, preste atenção em como eu vou fazer aqui um negócio bem bonito, brincando com as oitavas e brincando com as batidas e as notas do acorde. Preste atenção também que tem um movimento no baixo. Primeiro eu vou tocar pra você de forma rápida. Só lembrando que isso aqui não é introdução, tá? É só um movimento, uma firulinha pra você colocar no meio da música, enquanto o cantor tá cantando, ok? Vamos cantar essa parte aqui, o refrão da música? Atenção. Um, e, dois, e, três. Senhor, um. Bonito, né? Mas, professor, isso tá muito rápido, eu nunca vou conseguir tocar desse jeito. Calma, vai sim. Mas agora eu vou botar bem devagar pra você. Presta atenção. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um. E aí E aí Amém. Muito bom. O que você achou? Comenta pra mim. Eu quero saber. Aqui nos comentários eu vou ler e vou responder. Vamos treinar, vamos praticar, vamos continuar fera aí no teclado. Cada vez mais virtuoso com a excelência aí no seu instrumento. Esse instrumento tão lindo que é o teclado. Olha, não sai agora não. Clica num desses vídeos aqui pra gente continuar aprendendo sobre música. Fica com Deus, não se esqueça dele e a gente se vê já já. Tchau.